Me dá o horário, me dá o horário 12h13, você que tem doutora 12h14, viu? Vai virar relógio agora, neste momento... Já virou? Ela não enxerga! Enquanto eu não enxergo, eu vou passar pra ele que fala muito sobre esporte. Tá no ar o quadro PODE com o Emir Fadu. Olá, amigo torcedor, muito boa tarde. Neste momento, 12h15min em Manaus, no ar o quadro PODE falando de esporte. A gente vai falar de futebol. O Campeonato Amazonense iniciou e ontem, na verdade, sexta-feira, foi a primeira partida abrindo o campeonato Barezão 2016 entre Fast Club e Manaus Futebol Clube no Estádio da Colina. e olha só, o rolo compressor saiu na frente e venceu por 1x0. A gente vai conferir agora. O jogo começou com os dois times já afiados. Fast contra o Manaus, estreando o Campeonato Amazonense 2016. O Fast partiu mais para o ataque e o Manaus na defensiva. É, mas o Manaus também partia ao ataque. Quase pinho, camisa 9, marca um gol. Mas o goleiro defendeu. Fast em Manaus, entre dribles, jogadas ensaiadas, ficavam se estudando. Mas o primeiro tempo ficou em 0x0. Com algumas substituições, o segundo tempo começou com as duas equipes querendo marcar o primeiro gol. Já nos primeiros minutos, em um cruzamento, Marcos Vinícius, camisa 9, marca o primeiro gol para o Fast. Trabalhando a bola, o time do Manaus busca um empate, mas o Fast continua no ataque. Em uma marcação de falta perigosa, o Manaus tentou, mas nada do primeiro gol. Tiago, camisa 9 do Fast, faz falta dentro da grande área, em cima do Vitor, do Manaus. E o juiz marca a pênalti. E na cobrança, na pão do Manaus, desperdiçou e chutou na trabe. Já no fim do jogo, o Tiago Vinícius acabou fazendo falta no time adversário e foi expulso. Mas o jogo ficou assim. 1x0 para o Fast, que já começou bem no campeonato. Infelizmente, tive que fazer a falta aqui, senão eles já saíram contra-ataque e acabei sendo expulso. Mas o futebol é assim mesmo. Às vezes, a gente tem que matar para não poder tomar o gol. Nós começamos um jogo muito morno, sem pegada no meio campo, uma equipe sem disposição nenhuma. E com as mexidas na entrada do Anderson, a gente conseguiu neutralizar o setor de meio campo da equipe do Manaus. E conseguiu jogar com velocidade também. Teve uma equipe muito mais compactada no segundo tempo do que no primeiro tempo. Ok, então o jogão aí, abrindo o campeonato amazonense, o Barezão 2016. 1x0 para o Fast. Conosco aqui presente o William D'Angelo, nosso especialista em futebol. William D'Angelo, primeira partida do Barezão. As equipes ainda montando o seu elenco. O que você achou dessa primeira partida? Uma grande partida. Agora, o que deu já para notar e me enfadou é que as duas equipes têm muito a acrescentar ainda neste campeonato amazonense. São duas equipes que estão sendo bem trabalhadas. Tanto o Fast como a equipe do Manaus. E a gente espera aí que as duas equipes possam somar ainda mais. O Fast saiu na frente aí, marcando os três primeiros pontos no campeonato amazonense. Agora, não deixar de fora aí a equipe do Manaus. É uma equipe que vai crescer muito. O Igor Cearense vem fazendo um bom trabalho lá, juntamente com a sua equipe lá, a equipe da comissão técnica. Então, é um time que pode crescer sim e muito no campeonato amazonense. Tá certo. A gente vai sair agora do Barezão e vai rapidamente para a Série B, William. Ontem, infelizmente, o Princesa jogou com o Atlético fora de casa lá no Florestão e não foi feliz. Perdeu de 3x1. Os gols foram, com 5 minutos do primeiro tempo, careca para o Atlético. E logo aos 10 minutos, William, o Rafael Barros fez o segundo gol. Quer dizer, o Princesa foi para o intervalo perdendo de 2x0. O que foi que aconteceu com a equipe do Princesa? O Princesa Solimões, na verdade, tinha que fazer o papel em casa. Quando saiu com um empate de 1x1. Merecia, inclusive, ter vencido a partida no jogo lá no Gilbertão. Então, saiu já perdendo aí. E jogando contra a equipe do Atlético, que é uma equipe que vem fazendo um bom trabalho, principalmente na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Então, o Princesa Solimões precisava fazer esse resultado em casa para poder jogar com mais tranquilidade fora, lá no Estádio Florestão. Onde a equipe do Atlético tem um bom papel, vem fazendo um bom trabalho lá. E, com certeza, era um jogo difícil para o Tubarão do Norte. Certo. A gente tem os números da partida aqui. Olha, o público pagante R$ 1.700, né? E a renda de R$ 21 mil. É o público realmente... Baixo, né? Público baixo para acompanhar a Série D, principalmente lá no Acre, né, William? É, com certeza. E o papel que a equipe do Atlético vem fazendo, né? Vem fazendo, na verdade. Foi uma equipe que foi um dos destaques na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E também vem mantendo aí essa base muito boa aí na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que despachou aí a equipe do Tubarão do Norte, que joga na quarta-feira, já pelo Campeonato Amazonense, né? Então, a equipe continua aí os seus trabalhos. Na quarta-feira, a equipe do Princesa Solimões enfrenta a equipe do Nacional Borbense. Certo. Então, o Princesa está fora, né? Da Série D. E o Atlético do Acre é a única equipe da região norte disputando, no caso, as quartas de final, né? Da Série D. Vamos torcer, então, para o Acre, né? Que represente a região norte. A gente vai mudar de assunto agora e vai falar do Rio Negro. Está de volta, então, assumiu o comando, né? Oficialmente hoje, o professor Aderbaulana, William. Professor Aderbaulana, que tem o apelido de Papa Título. Será que esse ano ele vai trazer o título para o Galo? É. O Aderbaulana é um tempero a mais para o Campeonato Amazonense, né? É um técnico que tem aí vários títulos, principalmente na equipe do Nacional e na equipe do São Raimundo. E, por falar nisso, ele estreia justamente contra o Nacional, né? Então, eu acho que é um tempero a mais aí no Campeonato Amazonense. Quarta-feira promete muito já esse clássico Rio Nau, né? Já não seria, assim, só o clássico Rio Nau na quarta-feira para chamar essa atenção. Ainda mais com Aderbaulana agora defendendo aí as cores do Galo da Praça da Saudade. Certo, William. Fechando o elenco do Rio Negro, né? Tivemos aí a aquisição, o Rio Negro teve a aquisição do Fabinho Pedalada, que veio do futebol paraguaio, né? Já passou por São Raimundo e Fast e agora de volta. Você acha que ele era a peça que estava faltando para o Galo realmente decolar, né? Eu acho que a equipe do Rio Negro, né? O Galo da Praça da Saudade vem aí com muitos nomes que somarão, né? Com a campanha do Galo da Praça da Saudade. Com certeza ele é um nome a mais chegando aí para fortalecer a equipe do Rio Negro. Acho que a equipe do Galo, né? Já com o Dodô, que já vinha fazendo esse trabalho, ainda agora chegando no Aderbaulana, com certeza terá uma boa equipe aí no sertame amazonense. Tá certo. Então, fechando a primeira rodada do Barezão, teremos na quarta-feira Rio Nau, né? E Princesa do Solimões e Nacional Borbense lá em Manacapuru, no Gilbertão. Então, fecha a rodada. A gente sabe que cada rodada do Barezão são três jogos e uma equipe folga. Nesta primeira rodada, o São Raimundo vai folgar e já joga no sábado, na segunda rodada. Você arriscaria um placar para o Rio Nau? Olha, o Rio Nau... Eu sei que você é nacionalino. E você é rionegrino, né? Exatamente. Então, tem uma disputa aqui, né? Do clássico Rio Nau. Mas eu acredito que vai ser um grande jogo. O Nacional já vem trabalhando há mais tempo do que o Rio Negro. Mas isso não quer dizer que o Galo da Praça da Saudade não possa trazer aí um bom resultado nessa sua estreia. A torcida do Rio Negro vem se movimentando muito para esse jogo, principalmente para esse jogo e também para o Campeonato Amazonense. Então, acredito aí que é um clássico do futebol amazonense e que vença aí o melhor, né, Eme? Mas e o placar? O placar eu vou de um a um. Um a um tá certo. Vou ficar em cima do muro agora. Tá certo, tá certo. Ok, William, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão, está passando aí embaixo o nosso WhatsApp. Exatamente. Está passando o nosso WhatsApp, o e-mail e também o nosso Snap, né? A gente faz as postagens aqui dos bastidores e das matérias. Então, se você quiser seguir ou mandar a sua sugestão de pauta, está aí embaixo, passando agora. Exatamente. As sugestões. A gente fica por aqui e voltamos na quinta-feira. Até lá. Eu estava aqui de olho nessa pré-zepada desses dois e aí o outro, o que é parceria, né? Não disse de jeito nenhum que o Nacional ia ganhar só para não ter que brigar com o Rio Negrino. É Rio Negrino, esse é, meu filho? Rio Negrino? Só para não ter que brigar com o Rio Negrino. Eu não sou obrigada a saber o nome do pessoal que torce futebol. Ora, vamos lá, minha gente. Doze horas e vinte e três minutos. O que importa é que eles continuam o parceiro de trabalho. Ficou com o velho de ser chamado no próximo dia do quadro, né, William? Na quinta-feira, né? Fica, deu empate. Vamos só ver. Vou acompanhar esse jogo só para pegar no pé dele na quinta-feira. Doze horas e vinte e cinco. É isso, diretor? Vinte e cinco minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos, vinte e três. Vamos sair daqui da capital e vamos lá para a ilha, para a ilha Tupinambarana, onde está Deus de Souza. Vai trazer informações sobre um homem que foi eletrocutado em uma embarcação. Ele está em estado grave. Tadeu de Souza na tela do programa. Tadeu. Um homem fazia manutenção numa máquina de um empurrador aqui em Parintins, quando sofreu, quando recebeu uma descarga elétrica. O seu estado de saúde é grave. Na tela do agora. O mecânico Guilherme Pereira Cavalcante, 57 anos, morador do bairro de Javieira, Zona Leste da cidade, sofreu uma descarga elétrica enquanto estava trabalhando em uma embarcação. O fato aconteceu no princípio da noite de ontem, quando a vítima realizava manutenção na sala de máquina de um empurrador em um pontão no bairro Santa Rita de Cássia, também na Zona Leste. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada, fez o atendimento pré-hospitalar e conduziu a vítima para o Hospital Regional Jofre Comer. Segundo os médicos, o estado de saúde do mecânico ainda inspira cuidados. Uma outra informação para fechar aqui as informações da Ilha Tupinabarana. Ontem, o campo da Gávea, na Zona Oeste da cidade de Parintins, registrou uma queimada. É um campo de futebol e os bombeiros tiveram muito trabalho para debelar o fogo, já que o sol estava quente aqui na Ilha Tupinabarana. Vamos conferir a informação. Neste final de semana, a unidade do corpo de bombeiros registrou dois incêndios no campo da Gávea, situado entre os bairros Nazaré e São Vicente de Paulo, na Zona Leste de Parintins. O corpo de bombeiros foi acionado pela reportagem da TV em Tempo, SBT, e conseguiu debelar os incêndios que, por pouco, não atingiram residências próximas. E o posto de saúde Kátia Ralaquide, que ainda não foi inaugurado pela prefeitura. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Vai começar esse período de queimada, será? Porque hoje de manhã, quando acordei lá em casa, que abri a janela, estava fazendo a fumaça. É um perigo complicado, é um perigo que inspira muitos cuidados, principalmente a atenção das autoridades, por causa da situação dessas queimadas. Pode ser uma bagana de cigarro, pode ser alguma coisa que ficou ali, até caco de vidro. No ano passado, a gente trouxe aí essa situação dessas queimadas, porque o sol reflete e acaba irradiando calor e acaba virando um incêndio. Então, é um período complicado. Você vê que a vegetação estava bem seca, uma vegetação bem sofrida por causa do calor lá em Parintins e acabou virando esse incêndio todo. A gente espera que não precisa... Exatamente, o diretor está dizendo que não precisa nem de querosem, nem de gasolina, nem de nada, porque fica inflamável, literalmente, essa situação aí desses terrenos que têm a vegetação muito seca e é preciso que nós tomemos cuidado, porque por incrível que pareça, mesmo sem ter notícias de nenhum foco aqui pelas redondeias, ali pela região metropolitana, hoje eu já senti cheiro de queimado, já tinha fumaça, um pouco de fumaça ali onde eu moro, porque eu abri a janela e senti o cheiro. Então, é importante a gente ter esse cuidado nesse período do ano. 12h26! Vamos lá, você que está aí do outro lado, está na hora daquela dica show de bola, que só eu sei dar para você, você que está aí do outro lado, fica esperto, fica ligado, porque dica é aqui no programa da comunidade. Vem comigo! Bem, já está bom de tu andar pela casa com a perna inchada, parece que está carregando elefante cada perna, acaba com isso. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorróidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme age profundamente na causa da dor, por isso alivia rapidinho aquela sensação de peso, aquelas dores nas pernas e cansaço provocadas pelas varizes. Você sabe que as varizes ali dão essa sensação chata nas pernas, né? Dá uma olhada aí no depoimento de quem usa Varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí assistindo televisão eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e além de tudo hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel Creme para varizes vem nas versões. Pele normal e pele extra seca. Conheça também as outras apresentações de Varicel Creme. Tem Varicel Creme para estrias, é esse aqui, olha o que você está vendo aqui. Varicel Creme para pele do diabético, porque você sabe que a pele do diabético precisa de um cuidado extra, né? E tem também Varicel Creme para celulite. Olha a mulherada aí! E o Marquinho, o Carlinho também, porque o Carlinho adora um Varicel para celulite. Né, Carlinhos? Estou só de olho em ti, viu, Carlinhos? Olha aí, Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade Divicon Farma. Divicon Farma é que é a garantia, não dorme no ponto não. A gente vai para o intervalo, você que tem do outro lado e mandou fotos pelo nosso WhatsApp, 991-537-959. Fica ligado, porque as fotos vão pro ar agora. Roda aí! Roda aí! A CIDADE NO BRASIL